Olá estudantes do nono ano, nesse vídeo vamos falar sobre o continente americano e as suas divisões ou regionalizações, como nós regionalizamos o continente americano. Bem, você sabe algum critério para regionalizar a América? Quais critérios foram utilizados para regionalizar o nosso continente? O continente americano possui duas regionalizações diferentes, a geográfica e a cultural. Isso ocorre por sua grande dimensão e por suas características históricas. Quando nós falamos de América, América é o segundo maior continente do mundo e ele é extremamente extenso latitudinalmente, ou seja, de norte ao sul, indo quase do polo norte do mundo ao polo sul. Bem, na primeira regionalização, que leva em consideração os aspectos geográficos apenas, seja os tipos de rocha encontrados ou até mesmo a extensão territorial, nós temos a América América dividida em três. A América do Norte, que vai abrigar Canadá, Estados Unidos e México, a América Central, que também pode ser dividida em duas, a parte continental e a parte insular, que seria composta por ilhas, e a América do Sul, que é onde o nosso país se encontra, onde está o Brasil. Na América do Sul, praticamente todos os países fazem fronteira com o Brasil, com exceção de dois países, que seriam o Equador e do Chile. Uma curiosidade ainda sobre as nossas fronteiras é que a Guiana Francesa não é um país, ela é um território ultramarino da França, sendo assim, a maior fronteira da França é com o Brasil. Curioso, não? Bem, sobre a regionalização questão por critérios históricos, cultural e socioeconômico. Essa divisão leva em consideração os aspectos sociais e culturais, principalmente, tais como a língua, a religião, o idioma falado, a língua eu já falei, e até mesmo a questão econômica dos países. Bem, nesse caso, nós temos a América Anglo-Saxônica, que só abrange as áreas do Canadá e dos Estados Unidos, e a América Latina, que abrange todos os demais países, que vão do México ao Sul da Argentina e do Chile. Beleza? Nessa regionalização, um dos principais motivos foi a questão linguística mesmo. Enquanto Canadá e Estados Unidos foram amplamente colonizados pela Inglaterra e falam inglês, que é um idioma anglo-saxão, a maioria dos países da América Latina falam línguas de origem latina, como é o caso do Brasil, que fala português, ou dos nossos vizinhos, que falam espanhol. A América Anglo-Saxônica é formada, então, apenas por Canadá e Estados Unidos. Um fator determinante para a classificação foi a forma de colonização, onde nós tivemos uma colonização de exploração acontecendo na América Latina e uma colonização de povoamento acontecendo na América Anglo-Saxônica. Na América Latina, nós levamos esse nome porque a maioria dos países falam idiomas de origem latina, como eu já falei antes, como é o caso do Brasil, que fala português, ou dos nossos vizinhos, que falam espanhol. Além desses, existem alguns países que falam francês, que é outro exemplo de língua latina. Nesse vídeo, nós falamos sobre as regionalizações do continente americano. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!